Aopa galera, salve salve, tudo beleza? É o seguinte, só que de volta hoje com mais um vídeo aqui para o canal, e dessa vez aí galera, vamos fazer a showcase do Cell Fruit Show Play que chegou aí ao nosso querido amigo Lendas. Ele é amarelo da FS Type, e bom, eu não vi muita coisa sobre esse Cell aqui, não sei se ele está forte, não sei se ele está bom, eu não sei o que esperar, então, é, sem mais enrolação, partiu para a diversão. E aí E aí E aí E aí E aí Beleza family, começando aí a primeira partidinha, já temos aí um 17 um Goku e é brincadeira que vai ser doida. Certa aí Montei esse Powerful Principal aqui, porque acredito que vai ser uma equipe que vai funcionar muito bem, com o nosso queridíssimo amigo Cell. Então por isso que eu resolvi montar uma dessa vez. Toma Olha o dano, já começamos bem, já. Boa Cellzinho Acho que exagerei na dose. O que que se faz na mente? Só por curiosidade mesmo que eu fiz isso. Ok, ele dá uns buffs e tal... Oh, 17. Errou, otário. Seu otário. Nossa, quanto tempo que eu não uso Black Ultra. Rapaz do céu, mano. Faz aproximadamente uns 30 anos. Nem se. Fazer L.S. Opa! Beleza. Let's go, Celzinho. 17. Cagável. Gane-se. Pão! Oh, bicho, filo. Pulou duas vezes. Aí você toma na cabeça. Show de bola. Ai, outras vadinhas, as travadinhas. É, agora... Ah, tô puxando carta ainda. Oh, belezura. Agora acabou a minha puxação de carta. Acabou o meu Ki, na verdade, né? Vem aqui, filho. Esquilo. Esquilo. Hum, que beleza. Beleza. Esse cara pula bastante. Vamos lá, Cap. Eu tô esperto com essa porcaria aí. Carinhas de segunda mão. Não vou por mais nada, Alho. Vai, Nink. Morra. Ah, deu. Faleceu. Ah, ah... Tem essa aqui não, filho. LF, bora, bora, bora. Let's go, let's go, let's go. Partiu, LAF Show de bola Ah, forfetou Bora pra segunda Oi meu chapa De novo, não Quem em pleno século 24 começa a viver Tá bom né Oh meu Deus, estou sem esquina E eu pensei que ele podia trazer o céu, mas ele não quis trazer o céu Mas Aí também não né amiguinho Aí também não Colocar o Blackstone Show Tomar cuidado com certos trunks Não foi o caso Esquivei Peguei Especial movie na tua cabeça Chablau Nossa senhora Alguém está blindido Alguém está ficando com um blire Peguei Peguei Era exatamente isso que eu queria que você fizesse Bora céu Bora brilhar Antes que ele coloque o bebê Olha o daninho do céu O daninho dele está bom Ah Pulou duas vezes Pulou duas vezes O caramba Se você colocar o bebê você Oh Macap Ele é tanque mas também nem tanto né Nossa que dano Por que que eu caí num tap de doido? Meu Deus do céu, mano. Porra, pelo amor de Deus. Porra, porra. Vai? Vem? Eu quero que você venha. Let's go, Black. Bora tancar, Breckzinho. Pelo amor de Deus, Breck. Bora tancar. Lá vem ele. O que vai fazer? Esse dano mais forte. Ele não vai pular duas vezes. Ah, meu Deus do céu, não deu tempo de fazer tap? Realmente? Oh, mano. Vai, vai logo, vai. Ativa essa porcaria desse cauterzinho seu. Marelo! Este é o filme especial! Ei! Que divertido! Vamos lá! Especial! Acontece! Caí em minha espalda! O que? O que? O que? O que? O que? Acertou Eu sou um otário Beleza Céuzinho Acho que não vai dar, Céuzinho Boa Boa, Gab Segura o céu Boa, mano Matou Tá, agora eu me lasquei É, ele esquivou, droga Ai, 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 aguenta, aguenta, aguenta Ele vai lutar Ele vai lutar, mas quando ele lutar eu vou colocar o Vegeta Já tô no esquema aqui, já, ó Rise, melhor ainda Blast Daí eu acerto, tá ligado Não Ok, ok, ok Um contra um Let's go Ah, é? Vamos lá, Céuzinho Tá lagado, Céuzinho Ai, Céuzinho O cara tá lagando, Céuzinho Como é que faz assim, Céuzinho Não era pra ter clicado no Special Movie, velho Tá, tudo bem O que importa é testar o bicho Deu pra testar bem Sem ele é, moço Ai Ai, ai Cala a boca Deu pra ter clicado no Special Movie, velho Ação! Ação! Errou! É mais bonito. Olha que legal. Quer ver eu matar o urubu? Mano, eu não tô entendendo esse cara, velho. Eu dropei o combo ainda, se eu tomar banho. Deveria ter feito um especial move, né? Meu Deus do céu, olha o dano desse verita. Ah, cagado no mato. Vai! Broda. E aí? Quer fazer alguma coisa? Quer fazer um Big Bang ataque? Ouça, pegar esse Goku e outra. Oh my God! Nossa, velho. Nossa, velho. Aí você vai. Ai, sinto muito lhe informar, mas o senhor vacilou, quem vai tomar vai ser você, no Vedita, pimba, pi, pom, morre Vedita, ai, eu pensei que ele tivesse sido de Blast, não, Léo, não, não há dúvida, é um idiota. Não, me matou, ahhh, ah, ah. O BILEK é brabo. Kamehame. Colocou oidente. Nossa. Peguei, dane-se. Mas Léo, ele vai colocando o Vedito que tem Rudy. Não. Eita... Você ainda não pode colocar o Vegeta. Por quê? Vamos levar? Eu tinha que acertar. Eita... Eu pensava que o cara ia... Colocar o... 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 Eita... Vamos. Eita... 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 O que aconteceu? Eita... 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 D Forex очки ''Aprar''. Eu não faço LF porque minha ult não está em minhas mãos. Não vou fazer nenhuma habilidade para que a garganta seja. Não se permessa. Não por isso. Nada por isso. Não pode ser. Se você puder, eu acredito com que não possa errar. Se quiser. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Se gostou, não esqueça de se inscrever aí. Ajuda muito aqui meu trampo a continuar Fazendo esses vídeos aqui pra vocês, demorou E esta foi a showcase do céuzinho Cara, o céu Ele tá com um dano muito bom De blast, um especial move Ele recupera uma vida muito legal Ele tanca bem sim, muitas coisas Cara, ele tá um belo de um virtual play Tá bem completo mesmo, com dano Com defesa Tem habilidades boas, legais Tá muito bom, só sinto, sei lá Eu só sinto falta de uma Nurificação de cover e gostou de puxar as cartas Mas de resto Mano, muito bom o céuzinho aí O bichinho é brabo, baratinho É sola, então vamos ver aí Qual que vai ser O LF, né, que vai ser anunciado Aí no caso, hoje Porque eu tô gravando esse vídeo na segunda Mas vocês vão ver ele na terça, certo Então, vamos ver Qual que é esse LF, tô aí com os meus Mildes 2.800 2.800 de cristais Vamos ver quem que vai ser o rapazinho Vamos ver quem que vai ser LF Se vai ser Supermedito Se vai ser Trunks Se vai ser outro C... Não, pelo amor deus Enfim Vamos ver Vamos começar aqui com o Salve Então, um salve aí para O Trovão Lucarote O Dark O Inicius E o Thug Salve, mano Estamos juntos É nóis E o canal do Dark Está na descrição do vídeo Nós temos também Calma aí Aqui Nós temos também aqui O Wayne O Jefer O André E o Edu Salve, mano Estamos juntos É nóis O canal do Wayne Do Jefer E do Edu Tudo na descrição Temos o Thiago Black O Absolute Gustavo Treiocha E o Lucas Salve, mano Estamos juntos É nóis E o canal do Gustavo Está na descrição Temos o Gustavinho ZamassoGT O JohnBJ E o Perseu Salve, mano Estamos juntos É nóis O canal do Gustavinho Do Zamasso Do John Está tudo na descrição Temos o Breck O Matheus Conceição Lancelot Trap Divisí Salve, mano Estamos juntos É nóis O canal do Breck Matheus Conceição E os dois canais do Trap Na descrição Temos o Black Legend Dispacto De NIN E o Destroyer Salve, mano Estamos juntos É nóis O canal de todos Esses componentes Na descrição Também Temos aqui também O Teuzinho Os Elegents O Vult E Super Vult Salve, mano Estamos juntos É nóis Mesma coisa O canal de todos eles Na descrição E é isso, galera Fiquem com os salves Da Metal R5 E tamo junto Vamos dar os salves Da R5 Já foi da R4 Agora é vez da R5, né Aqui O primeiro tem eu O salve A mim mesmo O salve O Shad 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 Não sei falar isso É BR Odin 17 God Salve Salve pro Odin 17 Salve pro Caio Um salve pro JV Pro Moon Que eu acho que esse aqui era o O O Fusil, né Mas acho que ele mudou o nome Tá, beleza O Eagle E um salve aqui pro David Bora continuar Um salve Pisaço pro Google Pro Mamaco Pro Kakarot E pro Mirai Mega Salve pro Miguel Outro pro MW Outro pro Light Outro pro Verdicto Outro pro Aquistal E outro Salve O Namek Quase não saiu Mais um salve muito top Pro Ilegal Pro Vibe O Giz Deve ser a Giz, né É E mais um salve muito top Pro Guzim Pro Revenge Pro Japinha Pro Fox Onem Pro Victor Victor E os últimos salves Pro Andy Pro C Pro C Pro C Pro C Pro C Pro C